Eu toco as letras, não falo bem, mas meus amigos não tocam com ninguém O meu pãozinho é o pato, e eu não sei se vai ou vai Se a grecia eu tenho medo, se a grecia eu nem quero saber Eu toco as letras, não é cedo, até baixo eu vivo a de boa Mônica, beijo sim, me sabe chora, sou a Mônica, sou a Mônica Eu tenho óbito, eu mandona, quando diz que sim, quando diz que não Posso ter um milhão, vivo sempre falando e ficando na sua imagina Meu anjinho, meu amor, está na hora de dormir Sente a vida, assim que amarei Correona, igual eu nunca vi E aí